Música Estamos de volta em La Quiaca Depois desse passeio incrível pela Bolívia Conheci o Salario Uni A gente foi e voltou daqui E agora a gente veio resolver a documentação do Guga Por isso a gente voltou pra cá A gente estava aqui agora no Senasa Que é o órgão responsável por isso Resolvendo as documentações Estão aqui todas as pessoas Pra entrar no Chile, no 2A e no Atacama Porque o próximo destino é o Atacama Precisa de tudo isso de novo E agora já estamos listos Está tudo certo Já podemos colocar o pé na estrada Vamos sair da Argentina agora Dá até uma tristeza Dá até uma dor no coração A dorzinha no coração foi bom demais O tempo que a gente passou aqui na Argentina Só memórias boas aqui Fizemos muitos amigos Inclusive amigos argentinos também Que nos trataram muito bem aqui na Argentina Mais uma hora a gente vai ter que sair né Dá pra ficar também a viagem inteira só na Argentina Sim, tem muita coisa linda pra conhecer Muito lugar incrível por aí E vamos subir agora O próximo destino que é São Pedro do Atacama A gente está doido de vontade de mostrar pra vocês A gente quer muito conhecer Inclusive já estamos aí com uma programação especial lá Semana inteira cheia de passeios Vamos mostrar muita coisa bacana Tudo o que dá pra fazer por lá E a fronteira de hoje A gente está um pouco ansioso Porque a gente vai subir A mais de 4 mil metros de altitude Pra fazer essa fronteira Mas acredito que não vai ser hoje ainda né A gente está na estrada Como que vai ser a tragédia? Então a gente vai descer A gente estava lá em Laqueada Que é a fronteira com a Bolívia A gente no Bolívia Aí a gente entrou em contato lá Com o pessoal do Gabriel e a Bruna O Pedro e a Bruna também No abraço é a tribo Nossos guias né Eles estão na frente A gente fica lá perguntando E aí a gente manda mensagem E aí vocês foram por onde? Porque o nosso GPS estava dando Um caminho totalmente diferente Do caminho que eles fizeram Só que o nosso GPS Estava dando um caminho de ripio E a gente não quer pegar ripio Então a gente vai descer Até por uma marca Mas a gente inclusive parou na cidade Conversou com os locais Que aconselharam a gente Realmente a fazer esse caminho né Olha isso galera Sem contar que essa Ruta 9 né É a mais incrível de todas Nossa é muito linda cara Olha isso E a gente já está descendo A gente está bem baixo já Mas a gente estava Chegou a bater acho que uns 3.800 Porque o carro estava sem força já Então Nossa Foi Nossa Está muito legal Muito legal A gente já está descendo A gente já está descendo Olha isso Olha isso Olha isso Dá para ver a estrada aqui Isso aqui é a estrada Ela faz assim Olha o caminhão descendo Ele vai passar por tudo isso A gente ainda vai passar por lá Outra aqui embaixo Olha lá Um já chegando aqui embaixo Esse aqui já está lá em cima Esse lindão Levou no diesel para a gente abastecer ali no próximo combustível No combustível No posto da próxima cidade E BF Vamos sentir saudades E os caras que dirigem esses caminhões Amor Ai Esse sim são pica gente Tanto os que sobem Quanto os que descem Porque Que eles tinham um bichão desse Numa estrada dessa Não é para qualquer um Galera Vamos passar um marco ali De 4.170 Da estrada Acho que agora vai dar uma Uma amenizada na subida Vai ficar mais plano E para Deixar a aventura ainda maior Está uma ventania lascada Está ventando muito Cada curva assim Uma ventania Ele dá um medinho Confesso que dá um medinho Mas bora lá Não Acho que ele parou para descansar Caminhão parada ali no acostamento A sensação agora É de estar nas nuvens Olha isso Para completar agora Esse dia de estrada Onde a gente está passando Gente É um salário Salário da Argentina A gente chama Salinas Grandes A galera já fez bastante Salinas Grandes Estão pegando o pôr do sol ainda Parece que ele está Como a gente fala Parece que você colocar a van ali Vai Sei lá Está aí de bunda Não sei Que loucura Olha que lindo Lindo né O salário do Rio É bem Além disso é muito maior É bem mais branco Aqui tem uma mistura Tem uma ventania lascada Fechar o vidro Ai meu cabelo Caramba A gente está passando bem no meio Construíram aqui o asfalto Dos dois lados é salinas Tem salinas para todos os lados Está ficando escuro já Pôr do sol Mas dá para ter uma ideia Da beleza desse lugar Galera A gente acabou de chegar Na cidadezinha aqui Chamada Sucris né Sucris Uma cidade no meio Das montanhas Nas alturas É A gente está a 3.800 Sei lá de altura A gente vai dormir aqui Guguinha está aqui Né Guguinha Só que o problema maior Foi aqui ó Quanto a altitude Mostra que a coisa Na hora que o Diego Parou o carro Eu vim aqui Nossa que cheiro de bosta Que cheiro de bosta Então nosso porta-pote Está fedendo E a gente estava super feliz Que a gente não tinha tido Nenhum incidente Por causa da altitude ainda Todo mundo perguntando Ah estourou o pacote salgadinho Saquinho de purê E a gente não Não estourou nada A gente aclimatou Nossas coisas A gente não estourou nada Eis que Nosso primeiro incidente Foi justo com o porta-pote Eu não vou mostrar para vocês Para o jeito Não vou mostrar Não foi por aqui O que aconteceu Ele tem uma válvula atrás Que é onde abre Para jogar tudo fora Parece que ela desrosqueou Por causa da pressão um pouco E vazou um pouco Aqui na casinha dele Lá embaixo Então eu já espirrei produto lá Vou deixar lá o produto agindo Vou brincar com o Guga Daqui a pouco eu volto Para limpar essa cagada Cadê? Vamos brincar? Vamos brincar? Você ficou bastante no carro hoje, né? Vamos Vamos correr um pouco Galera A gente está dirigindo Desde a uma da tarde Lá de Laquiaca Até aqui E A gente está muito Muito cansado mesmo A estrada A gente pegou De Laquiaca Até por uma marca A estrada é maravilhosa Linda demais A gente atravessa Nos canyons Assim Muito lindo Muito lindo mesmo E A gente parou em Tio Caca Tio Cara A gente não mostrou muito aqui Mas a gente foi comprar Uma mistura Que estava precisando Estava faltando E a próxima cidade É por uma marca Então a gente foi por uma marca E de por uma marca Até aqui Deu aproximadamente Eu acho que umas Uns 170 quilômetros 130 quilômetros Eu vou deixar certinho Aqui no vídeo Aqui para vocês Só que é uma serra Tipo uma subida Muito Muito Ingrime Com muita curva Muito alta Tipo um penhascão E A gente chegou No ponto mais alto Que deu 4200 Média de altitude Depois meio que ficou Ali nos 4000 E desceu um pouquinho Passamos por Salinas Grandes Também É uma rota também Que o povo faz Que vai para o deserto Tacama Para em Salinas Grandes Muito legal Muito bacana É aquele deserto de sal Como a gente já foi Lá no Uni A gente não meio que Se tocou para ir Para o Salinas Grandes A gente passou Viu É muito legal Quem estiver nessa região E quiser conhecer um pouco do sal E não quiser ir lá No Salário do Uni Faz Salinas Grandes Aqui na Argentina Que vocês não vão se arrepender E paramos nessa cidade aqui Que fica a 120 quilômetros 121 quilômetros Do Passo Djama Que é a fronteira Da Argentina com o Chile Então amanhã de manhã A gente vai acordar cedo Vai fazer essa fronteira E vamos chegar lá Em San Pedro Atacama Tem um desse dono aí Que os nossos amigos falaram Vem bem devagarzinho E é isso galera Então agora a gente vai dormir A Mayara vai brincar lá com o Guga Fazer ele correr um pouquinho Que ele ficou o dia inteiro Dentro desse carro também Tadinho E é isso Estamos cansados Mais felizes Que a viagem está dando tudo certo Estamos muito felizes Muito felizes mesmo Valeu galera Então até amanhã E continua no vídeo Tem muita coisa para acontecer ainda Até San Pedro Atacama Valeu Olá pessoal Bom dia A gente acordou aqui Frio Tá muito frio aqui Já estou enchendo a caixa d'água A Mayara Como lá em San Pedro Atacama Nos disseram que Não tem muita água É muito difícil arranjar água ali Para a Motorhome Então a Mayara está lavando o cabelo dela agora A gente conseguiu uma torneirinha aqui Vou mostrar para vocês Conseguimos uma torneira Aqui na praça Aqui em Susques Uma cidade no meio das montanhas O Cuguinha está aqui Já brincou Estamos enchendo a caixa d'água A Mayara está tomando banho aqui dentro E é isso Quando ela terminar Vamos encher E já ir para Passo de Ama Fazer a fronteira E pegar a estrada para San Pedro Atacama Estou feio e feio Porque a gente está a 3.700 de altitude E lá em Passo de Ama Já vai estar 4.200 E vai ter uma descida boa Para San Pedro Atacama Chega de altitude Pelo amor de Deus Muita altitude Pessoal Chegamos aqui na fronteira De Passo de Ama A 4.200 metros de altitude A gente já está aqui Parado aqui na fila É... A Mayara está fazendo um café Um cafezinho E... E a gente está aqui Vamos fazer um cafezinho Esperar Um dia foi no IPF Já abastecemos O IPF aqui do lado Já abastecemos Enchemos o tanque Sobrou 350 pesos 7 reais Aí a gente está agora Torrando o dinheiro Que a gente tinha O cara está olhando para mim Lá o... A gente comprou uma bolacha No IPF Com os 350 que sobrou Agora a gente tem zero pesos Agora a gente está pobre de pesos E estamos oficialmente No Chile Foi a fronteira mais demorada Da nossa vida De todos que a gente já fez Demorou aí duas horas Porque a gente deu um azar Tremendo De pegar uma troca de turno É... O pessoal aqui em Passo de Ama Como é um lugar muito remoto Muito isolado Eles ficam uma... Uma semana trabalhando aqui O pessoal da aduana Da agricultura Que cuida da documentação do Guga Todo mundo E... Uma vez por mês Eles vêm Então, por exemplo O cara que cuida da documentação do Guga Da parte da agricultura Isso chama Assad Aqui no Chile, né? Na hora que a gente Deu a entrada Era meio dia e quinze Então o pessoal Que estava indo embora Acho que foi embora meio dia E aí esse outro Chegou às duas da tarde Então a gente ficou até Quase duas horas da tarde Esperando ele E aí é um... É... É pra aducidar Só da documentação do Guga A nossa parte A nossa documentação do carro Foi rápido O problema foi a documentação dele Que o rapaz Sadi não estava aqui A gente teve que esperar chegar E ninguém sabia onde estava Ninguém sabia explicar A gente estava perguntando Falavam que já estava vindo E nada E aí essa demora E aí essa demora toda Mas tudo bem Faz parte Já foi Deu tudo certo Com a documentação dele Estava tudo certinho A gente não teve problema nenhum Porque a gente estava com medo É... O Chile é complicado Enfim Depois dessas duas horas Aí desse chá de cadeira Deu tudo certo A documentação do Guga Foi toda aprovada Eu já aproveitei Pra perguntar pra ele Sobre o próximo passo Pra gente entrar no Peru Já me explicou tudo Já estou sabendo Onde eu tenho que fazer Então no final das contas Foi bom E ele olhou também o carro A mesma pessoa Que cuida da documentação Dos animais Eles olham o carro Pra ver se não tem Nenhum produto de origem animal Ou vegetal No carro que você está levando pro Então ele foi meio de boa Só abriu a geladeira Olhou assim por cima Os armários Não mexeu em nada Não ficou procurando nada É... Não reclamou de manteiga Nem de leite Nem de queijo Foi bem tranquilo, né Não perdemos nada Tudo que a gente tinha aqui passou E agora mais umas três horinhas Mais ou menos Até São Pedro do Atacama A gente está a 4.200 metros de altitude Aqui no Passo de Ama Ele falou que a gente vai ainda 4.800 metros de altitude Pra depois começar a descer Até São Pedro Que são 2.400 2.400 Então sobe e desce infinito Mas é lindo O lugar da fronteira é muito bonito É no meio do deserto Das montanhas Do céu Você tem deserto do lado E montanhas com neve Lá no fundo A paisagem é bem bonita A gente acabou de passar ali Por umas... Lhamas? Eu acho que eram lhamas Tchau 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 Rumo a Brasa Trip e Saravan Que passaram 20 dias aqui Tem os bombeiros aqui também E essa vista incrível pro vulcão Licancambur Licancambur Direto da nossa casa Então esse tá sendo o nosso quintal E vamos mostrar nos próximos vídeos pra vocês Todas as atrações mais imperdíveis Aqui de São Pedro do Atacama Então se liga e não perde nada Que vai ter muita coisa bacana vindo por aí Então se você ainda não deixou seu like Deixa seu like, deixa um comentário pra gente E se puder compartilha com os amigos também E até o próximo vídeo, tchau tchau Tchau